Vida Sela Irassema, meu grande amor, foi embora Chorei, eu chorei de dor porque Irassema, meu grande amor, foi você Irassema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruínas Eu falava, mas você não me escutava nem Irassema, você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Mas ela vive bem juntinho de nosso senhor De lembranças trago somente suas meias e seus sapatos Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, partava vinte dias pro nosso casamento que nós íamos se casar Você foi atravessar São João, veio um carro incrível de picha no chão E hoje ela vive lá no céu Mas ela vive bem juntinho de nosso senhor De lembranças trago somente suas meias e seus sapatos Irassema, eu guardei o seu retrato Irassema, eu guardei o seu retrato